E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos, começando mais uma leitura no canal, tema de hoje A verdade é que essa pessoa, e aí o que vai contar a história pra você é o que vem na mesa com tarô, com baralho cigano, eu sou o Leandro, com muito prazer te recebendo por aqui então bora trabalhar esse tema, vamos ter revelações na força cigana nos acompanhando na mesa hoje vem escolher comigo aqui, a Raulita Branca ou Jaspe Vermelho, é o momento da sua intuição partimos por aqui, sente o que vem do seu coração, o que a sua voz interior sinaliza faça a escolha e aí eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho, a deixar o seu like a estar comigo aqui pra mais e mais, né? Sempre tem mais coisas boas pra você rolando, começamos pela Raulita Branca então que vai ficar aqui, pertinho do cigano, pertinho do baralho cigano e no visual pra você, já já o Jaspe Vermelho então bora, é pra você mentalizar o seu amor e aí, vamos ver, revelações do tarô, revelações do baralho cigano então, a verdade é que esta pessoa hummm, o que será, hein? mundo, arcanos maiores primeiro, menores depois o mundo, o arcano 13, a morte e o sol vamos lá, então a verdade é que esta pessoa sente uma energia de afinidade muito grande com você de compatibilidade, a química que rola uma percepção de um caminho que pode trazer muita coisa boa que pode conectar muitas energias que valem a pena de ser experimentadas a dois no arcano do mundo certo? e eu tenho uma situação importante pra te revelar aqui o tarô mostrou uma energia de alternância muito grande dessa pessoa com você a pessoa que vive muitos altos e baixos emocionais tem a vontade, acredita que dá certo mas por qualquer coisa, ah, então não vai dar agora, sabe aquela pessoa assim que ela, de repente, parece que a vida dela implode ela faz um drama e ah, agora uma coisinha saiu diferente a pessoa já começa a ter uma visão de que deu tudo errado e já pula do barco muito fácil aí depois vai, para pra pensar e fica com aquela com aquela cara de besta, né? com aquele sorrisão amarelo tipo, fiz cagada quero voltar lá, o negócio não deu errado não eu que meti os pés pelas mãos né? então vê aquela cara de besta, né? aquele sorrisão assim e, então muitas alternâncias e isso fala de uma pessoa que, na verdade é uma gangorra emocional aí, né? e acaba te colocando nessa porque o mundo é quem está muito afim depois, aqui depois vem o arcano da morte que é a situação assim de desconectar essa energia com muita facilidade e aí você fala meu Deus, mas peraí estava tudo bem até agora como que o dia virou de uma energia para a outra como é que as coisas chegaram a isso o que que aconteceu peraí, como que a gente começou a discutir do que que a pessoa não gostou o que que eu fiz pelo amor de Deus você deve se pegar muito nessa com essa pessoa, né? me conta é por aí o negócio? o tarot está conversando com você? a leitura é geral vai fazer mais sentido para uns nem tanto para outros me conta se está ressoando com você isso é perfeitamente normal nas leituras do YouTube você deve acolher os trechos da mensagem que você sente dialogar mais aí, tá? mas olha só o arcano da morte então quem desconecta muito facilmente dessa energia de conexão importante de sentimentos do mundo de quem quer estar na sua companhia mas aí depois já se vê ao seu lado de novo visualizando um caminho de felicidade o desejo de retomar as coisas aqui então olha só a verdade é que essa pessoa vive uma gangorra emocional muito grande te coloca nesse playground aí, né? e aí você fala Leandro não queria tanto esse playground aí não, né? para mim estava mais tranquilo um negócio mais mais de boa não precisa essa montanha russa toda não tá certo que se a coisa for muito retinha ali muito certinha na vida é tédio mas também não precisa tanta emoção de repente você me fala isso pois é você lida com alguém que tem esse tipo de característica e para as pessoas nesse momento distantes afastadas brigadas eu tenho uma grande notícia para você aqui essa pessoa a verdade é que essa pessoa não desistiu de você não desistiu estava aí estava aí estava na sua energia estava aquele clima mundo de repente cortou o papo esfriou virou as costas você ficou aí ué que isso aí né? o que está pegando aí ser de luz qual é que é que você agora saiu do clima o negócio estava aqui esquentando e parecia que ia rolar e quando parecia que ia não foi a morte aí você começa a ficar numa de eeeh ficou estranho esse negócio e agora será que a pessoa desistiu porque começou a dar desculpa porque está monossilábico porque não está querendo papo mesmo não o sol então agora se você está nesse processo de uma distância da pessoa que se afastou é esse momento aí da montanha russa onde a coisa vai um pouco mais para baixo mas sobe de novo tá? olha só com esses arcanos maiores eu tenho para te dizer uma coisa a gente está aqui falando da sua vida amorosa né? obviamente você lida com alguém você tem alguém neste momento aí na sua mente é ou você tem buscado ter uma convivência com uma pessoa que gosta bastante de você sim mas que tem essa dificuldade de de se manter de uma maneira mais firme no caminho na energia e não é por ficar fazendo curva porque seria assim a ideia de de ter você e outra pessoa não não vejo esse tipo de circunstância aqui tá? o sol é uma carta que fala de alguém que joga limpo não é a pessoa que fica ocultando as coisas né? se for uma preocupação sua a pessoa começou a agir estranho é porque deve ter um outro alguém para cuidar também então fica nessa né? meio lá meio cá será que tem outra pessoa né? enfim você já pode de repente ir com seu pensamento para esses lados tá? se nós tivéssemos a lua como arcano maior do tarot eu precisaria realmente te levantar essa lebre mas nós tivemos o sol o sol não mostra essa energia assim de quem esconde comportamento tá? então eu vejo muito mais alguém aqui que acaba colocando em dúvida as coisas do que esse negócio de ganhar um certo tempo com você porque ter que cuidar de alguma outra situação ali do outro lado sabe? de ter um outro alguém não é esse caso não tá? isso é o que está na mesa gente detalhe de repente vem alguém no comentário e fala ah é o meu caso sim ok é o seu caso não é o que está na leitura a leitura geral então veja o quanto o tarot está dialogando com você tá? não está na minha mesa a situação de outra pessoa ou de contatinhos para você que tem esse tipo de preocupação e gostaria de uma confirmação ou de poder se tranquilizar a respeito então o tarot te tranquiliza nesse sentido porque a verdade é que essa pessoa na verdade ela acaba tendo uma insegurança para a vida o fato de duvidar de vocês dois juntos em dados momentos e gerar essa essa inconstância é um reflexo de alguém que vive dessa maneira se você prestar mais atenção né ou observar o que é a busca pessoal desse alguém que é a situação de convivência social de repente é aquela pessoa que ela tem dificuldade para parar no emprego está sempre numa busca muitas experiências e cada hora quer uma coisa você deve ter notado já isso então não é com você é como a pessoa é e como se coloca com você é um reflexo daquilo que está dentro tá então você aqui está diante de alguém que tem boas intenções com você que gosta de você mas qual é o desafio para você aí essa situação realmente de gangorra emocional da pessoa que num determinado dia se firma muito bem com você no outro dia já está estranho então eu vejo mais ou menos um padrão aí desse que você precisa perceber e saber que as coisas provavelmente são assim para se pensar em uma relação tá então isso é fundamental como compreensão para você saber com quem lida perceber um pouco mais de qual é o cenário né para você assim estar ciente e beleza eu sei que eu que a pessoa é desse jeito me cabe aceitar isso e aí colocar na sua balança também isso te faz bem emocionalmente é uma pessoa assim que você quer como companhia ou é uma uma coisa muito difícil para você administrar no seu emocional aí você precisa começar a pensar né aqui nós vemos uma situação de uma pessoa que eu acredito que precisaria de alguma ajuda de de repente algum algum suporte emocional para conseguir se firmar na vida com mais facilidade consequentemente se firmar melhor no amor também né é aquela pessoa que por detalhes já emburra e sai fora e já duvida de tudo e desacredita e depois vem e quer retomar porque percebe que exagerou que foi radical porque o arcano da morte traz muito dessa ideia essa compreensão de pessoas que tem atitudes radicais que num dado momento eu troco de nada enfiam os pés pelas mãos e estragam aquele momento e já acha que tá tudo errado quando uma vírgula sabe errado tá então é alguém assim com quem você lida a verdade é que essa pessoa então é mais ou menos assim olha só em três arcanos maiores do tarô que você tá vendo aqui na mesa a gente fez aí todo esse raio X né de quem você gosta pro seu entendimento vamos na sequência agora com arcanos menores força cigana nos abençoando na mesa hoje na verdade hoje terça-feira seria um dia onde eu pretendia fazer uma live no canal com aquele momento espiritual igual nós tivemos na semana passada mas eu percebi que não seria possível então tô colocando essa leitura falando de amor pra você e a energia cigana tá nos abençoando na mesa você pode então deixar a sua saudação salve a força cigana op-cha que os ciganos nos abençoem e abram os nossos caminhos com arcanos menores nós temos dois de ouros cinco de paus e três de espadas bom nós temos dois arcanos aqui com energia conflitante e temos um arcano que gera harmonia dentro das possibilidades aqui colocadas na mesa com os menores o dois de ouros que gera harmonia veio na vibração do mundo ou seja é um arcano que vai potencializar então o sentimento muito forte que este alguém nutre por você e principalmente com o entendimento de quanta realização é possível a situação de um preenchimento porque o mundo no tarot é quem traz plenitude então é uma sensação importante que essa pessoa tem na sua companhia ou ao pensar em você a ideia de que você compreende como ninguém mais pode compreender sabe esse sentimento que é único de tal pessoa me entende como eu sou como ninguém mais pode entender determinados assuntos nos quais você só consegue sabe que só consegue entrar com uma tal pessoa porque não é um tipo de conversa que vai fluir com outro alguém então você gosta de alguém que experimenta isso com você e aí é muito ponto a favor isso ajuda demais aqui né depois nós temos o cinco de paus que fala de conflitos mas os conflitos internos que essa pessoa tem com essa dificuldade de se firmar na vida e é o que eu te falei a dificuldade de se firmar com você de estar de um modo mais constante ao seu lado é um reflexo do que a pessoa é é alguém que é assim então esse cinco de paus retrata esses conflitos internos da pessoa mal resolvida nas suas buscas então é aquela pessoa que ela não consegue se manter de maneira firme no que aponta para viver e aí isso leva a atitudes radicais porque quem é mal resolvido internamente quem tem esses conflitos internos que não consegue solucionar acaba reagindo mal então o arcano da morte pode retratar de repente até alguns momentos onde essa pessoa teve atitudes mais explosivas com você saiu dando aquele estourão do nada um grito desnecessário para que isso meu jovem você pensou de repente para que isso mas a pessoa já está lá então as atitudes radicais geradas pela vibração desse arcano porque é o reflexo externo de alguém que internamente é uma pessoa conflituosa então fica aqui mais uma ideia do quanto seria interessante um suporte emocional a terapia mesmo a boa e velha terapia que é necessária para tanta gente eu acredito que seria um caso de alguém que poderia se beneficiar disso mas vai dizer vai dizer é complicado isso é uma decisão de cada um que deve perceber as próprias fragilidades e agir em próprio benefício mas aí eu te falei da cara de bunda que rola da pessoa que aí entende que exagerou e fica lá depois assim eita fiz cagada então aí vai lá e volta o cão arrependido e aí quer limpar a barra com você sabe que causou na situação o três de espadas são certas atitudes que causam mágoas e que aí depois de praticadas a pessoa entende que exagerou que não precisava e aí é onde vem na energia do sol e quer limpar essa barra porque existe a vontade de estar bem com você só existe uma dificuldade aqui interna é um problema da pessoa é uma dificuldade da pessoa não é uma situação com você não é uma falta de interesse por você não é uma falta de sentimento por você então olha a elucidação que esse tarô está trazendo para você é uma pessoa que derrapa muito sim no emocional tá bom para a gente saber se realmente é no emocional ou no espiritual antes de entrar no baralho cigano vamos colocar aqui para a gente ver energia espiritual os enamorados energia emocional imperatriz importante mais esse desdobramento gerado pelo tarô que eu intuí de fazer aqui para você para te dar mais essa informação de onde vem essas derrapadas da vida que a pessoa dá essa dificuldade de se firmar isso é um processo mesmo emocional ou será que é uma situação espiritual gerando isso nós percebemos na verdade que é um processo mais espiritual tendo como consequência o lado emocional que não firma tá os enamorados tá lá no espiritual na energia emocional veio a imperatriz que pode ser assim uma dose de intensidade no emocional que leva as atitudes radicais quando a pessoa está mal resolvida espiritualmente a energia dos enamorados aqui tá então essa dificuldade espiritual fala do que de processo obsessivo de alguém tendo feito magia não não é o que está aqui em andamento na verdade o arcano dos enamorados fala sobre a importância da escolha então essa pessoa a verdade olha só o nosso tema né a verdade é que essa pessoa traz consigo uma energia espiritual que é muito forte e que precisa ser movimentada mas a pessoa não se firma espiritualmente pode existir uma certa recusa diante desse caminho a pessoa que não aceita uma própria condição de mediunidade e que fica meio lá meio cá às vezes até já tentou mas não gostou do lugar onde foi conhecer visitar para tentar lidar com isso então criou um certo bloqueio e fica essa energia espiritual mal resolvida que vai refletir no emocional gerando uma intensidade na imperatriz que vem para o negativo levando a pessoa ter muitas atitudes radicais na vida uma dificuldade de se firmar então aqui está a origem do processo espiritual tá e aí é o que eu te falei provavelmente você não vê a pessoa agindo assim só com você é geral é como a pessoa é beleza então você deve entender isso para compreender com quem lida e quais são os desafios que estão presentes aí né e que farão parte provavelmente daquilo que pode ser sim ou daquilo que tem muito para ser na verdade um relacionamento entre vocês mas né essa gangorra aí essa montanha russa aí tá então isso não posso esconder de você não bom vamos para o baralho cigano agora está curtindo aí as nossas elucidações do tarot esse momento para você saber mais sobre quem ama então deixa o seu like já deixou lembra que ajuda o canal bastantão assim como você se inscrever e ativar o sininho também baralho cigano então para a gente ter um complemento de ideias aqui para você vem com a torre a montanha a estrela coração e peixes são suas cartas então assim a verdade é que essa pessoa tem os próprios momentos também de uma necessidade mais interna é a torre que mostra o lado mais reflexivo no baralho cigano a torre do baralho cigano esse lado mais de reflexão do nosso lado interno quando a gente precisa se retirar para se compreender diante desses conflitos que estão aqui toda essa parte que nós conversamos no tarot então os momentos nos quais a pessoa entra em silêncio com você é essa necessidade de recolhimento uma necessidade de se compreender de quem está sentindo que se perdeu nos caminhos da vida e precisa se reencontrar qual é o mecanismo para isso? se recolher sair um pouco de cena é onde a pessoa pode desconversar pode dar uma desculpa pode não querer assunto e aí é onde você começa a achar que tem coisa errada que tem outro alguém e não são dificuldades emocionais geradas por um impasse espiritual da pessoa que eu acredito sim para quem seria importante uma busca de um caminho espiritual para desenvolvimento mediúnico para girar para circular essa energia mas a pessoa não faz isso fica atrapalhada espiritualmente isso reflete diretamente no emocional então a pessoa fica experimentando esses conflitos tem muito dessa necessidade de sair de cena às vezes isso gera os desafios entre vocês aí é a sensação de uma barreira no meio do caminho de vocês a montanha que se levanta ali cria uma distância fica difícil conversar então a gente percebe essa situação como desafiadora é motivo para desanimar para desistir? não a estrela está aqui trazendo esperança trazendo proteção espiritual claro que seria importante essa pessoa fazer a própria parte espiritualmente mas proteção espiritual tem tanto é que nós falamos que não é o caso de obsessão ou de magia a estrela mostra um caminho que pode se abrir que pode melhorar tem esperança tem energia para fluir para acontecer a verdade é que essa pessoa realmente gosta de você a carta do coração veio na mesa então muito cuidado com às vezes as conclusões que você tira também eu entendo o fato de você chegar às suas próprias conclusões e às vezes elas estarem erradas porque a verdade é que te faltam elementos para você chegar à conclusão correta então você pode se equivocar julgar mal a pessoa em dados momentos achar que está aprontando que isso ou que aquilo e agora o tarot trouxe um entendimento maior da situação a verdade é que essa pessoa gosta de você mas tem a dificuldade de se firmar mesmo e a carta dos peixes traz aquilo que é um pressagem é uma energia próspera principalmente essa combinação aqui que fechou a sua leitura do baralho cigano ela é maravilhosa com a estrela trazendo a esperança a carta do coração mostrando a força do sentimento que existe e um caminho que é de prosperidade certo então tudo isso nos ajuda a entender que os desafios da montanha os desafios aí presentes para você agora no amor valem a pena porque tem muita coisa positiva para ser gerada para ser vivida aqui tá então a verdade para a gente fechar agora a verdade é que essa pessoa gradativamente passa a conseguir se firmar mais com você mas você sabe que esse é um processo assim gradativo tá coisas vão acontecer pelo caminho mas se o seu amor é forte o suficiente para estar aí você teve o entendimento de que vale a pena então e essa foi a sua leitura curtiu? deixa o seu like se inscreve ativa o sininho me segue no instagram arroba lunação esoterismo para mais informações mais informações sobre o meu trabalho e lembrando a você que a gente está na última semana de agosto então no meu outro canal que é o Leandro Roque Tarot está rolando a leitura dos signos para o mês de setembro tá então se você já já está inscrita já está inscrito fica de olho lá nas notificações essa semana vai sair é um vídeo para cada signo nessa semana sai todos estou liberando três por dia tá se ainda você não se inscreveu vai lá participa vai acompanhar a sua leitura do mês de setembro lá também no canal Leandro Roque Tarot beleza? então está feito está feito para você a gente vai trocar a pedrinha agora estou recolhendo as cartas aqui eu não lembro se eu passei o seu mantra ou não você participando comigo na Raulita Branca tá eu acho que não né mas tem um mantra também para você participar ativando que é eu recebo bênçãos infinitas do universo está aqui eu recebo bênçãos infinitas do universo então eu não sei eu acho que eu tinha esquecido de passar se eu passei não custa reforçar se eu não passei então eu estou pagando aqui isso para você tá mantra ativa coloca nos comentários eu recebo bênçãos infinitas do universo quem sabe as bênçãos dessa melhoria que nós vimos como caminho que aponta aqui para você no amor na melhoria de um relacionamento né com caminhos de mais facilidade então você viu exatamente qual é a situação agora vem o jaspe vermelho aqui na energia cigana perto do cigano ali e eu já vou antes de qualquer coisa dar o seu mantra também antes que eu antes que eu me esqueça né porque eu acho que eu estava esquecendo mesmo lá para a galera que participou na Raulita Branca então para você que está no jaspe vermelho para a segunda rodada de cartas o mantra é eu vibro na frequência do amor e da felicidade para você escrever nos comentários ativando essa energia então no seu caminho tá eu vibro na frequência do amor e da felicidade e que você possa receber mais amor e mais felicidade que assim seja e agora bora a verdade é que essa pessoa e o Tarot vai dizer assim como o Baralho Cigano vai dizer também julgamento sol imperador vamos lá então a verdade é que essa pessoa andou meio distraída por aí sabe aquela aquela música ando meio desligado e eu não sei o resto mas era só esse trecho que eu precisava tá então é isso né você fala Leandro a pessoa sei lá eu acho que não quer nada tá boiando fica viajando na maionese vive com a cabeça na lua não se ajeita não se apruma na vida só quer ficar aí de cifcação tá meio essa vibe né do ando meio desligado aqui da pessoa distraída então eu vejo alguém que andou caminhando muito assim com você nas cartas que estão aqui tá a verdade é que essa pessoa então era esse ser meio desconectado aí né da realidade mas mas a verdade é que essa pessoa agora tá aqui entrando na vibração do julgamento que é uma energia de despertar de se ligar na vida e perceber realmente que tá em jogo tá o julgamento que é o anjo que vem tocar a trombeta e né pode ser aquela que vem na orelha mesmo se liga a ser de luz né olha o que tá aí diante de você olha o que deve ser vivido então tenha a postura correta perceba um despertar pras possibilidades acordar virar a chavinha o arcano do julgamento fala de alguém vivendo esse processo de virar a chavinha de perceber mais do que há de significado pra viver e não ficar boiando e acordar e dormir acordar dormir e passou uma semana um mês o ano mais um mais um sabe então um momento de vida que vem com essa energia do despertar e aí aquela pessoa que parecia não querer nada que tá aí meio na casualidade com você certo começa a ter uma postura diferente então nós vemos uma energia importante de mudança nesse sentido tá de a coisa poder se firmar mais então porque vem o sol a energia do julgamento que desperta tá gerando sol que aí coloca aqui mais comprometimento pra se experimentar mais daquilo que há de melhor e o sol é uma energia que traz um caminho de sucesso de felicidade principalmente assim de transparência das intenções serem muito bem colocadas sabe então isso é importante olha se você tem essa sensação de lidar com alguém que na hora de falar sério dá sempre aquela ensaboada e sai pra lá e sai pra cá mas encarar de frente não encara né então o sol traz essa possibilidade essa grande possibilidade de transparência das intenções mais claras então assim me diz realmente o que você quer comigo pelo amor de Deus me deixa saber para com esse negócio de ficar boiando e querer que eu fique na sua boia porque eu não tô aqui pra ficar boiando com ninguém né de repente a sua vibe é essa daí e tá certa você é uma pessoa que tá certa não deve ficar boiando com ninguém não né então o sol o sol o sol traz essa ideia né de quem se posiciona beleza e aí o imperador é uma energia muito interessante nesse contexto aqui eu sei que quando virou o imperador na mesa é aquela história eu conheço a galera né do tarô e é mesmo é o imperador é o cabeçador é quem não dá o braço a torcer é o teimoso é quem faz jogo duro beleza tudo isso é do imperador é mas depende do humor do imperador pra que ele seja assim depende do contexto pra que ele seja assim né o imperador não é só problema não é só dificuldade não é só a pessoa difícil de lidar não é só o gênio difícil né a personalidade forte não é só isso o imperador também é o arcano 4 que é um arcano de número que traz estabilidade que traz consistência pra vida mais solidez mais permanência e o imperador também quando ele tá na melhor dele ele é um ótimo líder é aquele que tem coisas muito boas pra oferecer então no contexto do julgamento de quem acorda e aí se posiciona mais claramente com o sol pra deixar as intenções mais claras nós vemos alguém aqui muito mais de uma energia então de chegar nessa vibe do imperador de querer se firmar com você tá então olha que importante que o tarot tá trazendo quais são as intenções dessa pessoa com você até aqui nós vimos uma energia muito distraída né mas como previsão com aquilo que vem pelo caminho principalmente com essa vibração de despertar do julgamento nós temos a intenção de quem age de modo a se firmar então aqui vai uma grande ideia pra você né você lida com alguém que tá só brincando com você é só um passatempo é só uma casualidade é a pessoa que sabe que você gosta então tá sempre por perto te procura cria situações e tal mas aí se distancia não se compromete e ao saber que você gosta vem e te procura de novo e você por gostar acaba aceitando certas coisas porque você quer a companhia né então assim pode ser alguém que andou jogando com você nesse sentido pode ser tá mas nós vemos que no fundo existe aqui uma ligação espiritual muito forte entre vocês e é uma questão de essa pessoa conseguir sacar conseguir perceber trata-se de alguém que andou com dificuldade pra isso mas as coisas estão evoluindo pra essa direção e o imperador traz essa energia de mais consistência de se firmar mesmo então a gente vê isso como a intenção cada vez maior de estar mais com você tá então essa é a verdade que tá vindo nos arcanos maiores vamos colocar os menores agora e ainda até mesmo eu vou deixar o monte dos menores preparados mas me ocorreu uma intuição aqui de que você precisava do que seria a síntese desses três arcanos na mesa a soma deles pra gente encontrar um arcano oculto aqui no jogo vamos dizer assim ah Leandro por que você não fez isso com a primeira pedrinha porque eu não intuí simples assim aqui eu intuí senti que você precisava veio passa passa circula força cigana tá aqui vamos lá então assim ó 20 do julgamento com 19 do sol dá 39 com mais 4 do imperador vai dar 43 não existe o arcano 43 a gente vai chegar num número simples então fazendo 4 mais 3 7 o carro o direcionamento a pessoa parando de fazer curva com a sua vida né com você e trilhando um caminho mais reto sabendo melhor aquilo que quer colocando ali um objetivo pra chegar até ele então pode ser o que tem faltado entre vocês dois direcionamento é o arcano que vem quando a gente faz a soma pra chegar nessa síntese é uma energia mais sutil mais espiritual sendo gerada então a verdade é que essa pessoa cada vez mais irá ter um direcionamento maior pra fluir com você tá então a gente vê diminuir a coisa do que parece a casualidade do que parece quem não querer nada tá veja um processo aí de alguém meio distraído o monte dos menores já tá pronto aqui mas vamos dar uma olhada se isso tem uma questão espiritual que andou gerando aí esse esse modo boiador ativou o modo boiador na vida do ser de luz aí na parte amorosa energia espiritual tá vindo ali com o arcano da força hum isso fala muito de alguém que acaba lutando contra algumas coisas deixa eu ver um pouco mais desse desdobramento o mundo a imperatriz não então espiritualmente não é o caso não tá eu acho que isso é uma questão então de personalidade nem tudo será espiritual na primeira pedrinha a gente teve uma questão espiritual lá que surgiu né aqui pra você não nem tudo é espiritual quando a gente vai pesquisa e não vem ali pelo tarot uma informação clara pra nós a respeito disso nós entendemos que é uma questão de personalidade mesmo tá bom então agora sim eliminamos essa preocupação digamos assim do que seria espiritualidade será que de repente teria algum tipo de feitiço né um procedimento magístico que estaria deixando a pessoa meio meio assim sem sintonia com a wi-fi meio caindo boiando na vida não é uma questão própria tá não é nada induzido não arcanos menores cinco de ouros nove de copas e também o cavaleiro de espadas olha aí que beleza gente por quê o cinco de ouros vem falar aqui de alguém que nesse modo de conduzir a vida e de ficar meio ciscando e meio ora estamos juntos mas depois não e eu tô aqui meio desligado distraído eu tô levando a vida sabe como é que é né eu vou levando comigo é assim mesmo sabe então né de repente é você lidando com alguém muito assim né meio Zeca Urubu aí o seu ser de luz aí né meio Zeca Urubu mas aqui esse cinco de ouros veio na energia do do julgamento ó então é alguém que tá sacando que se conduzir dessa maneira na vida não tá levando a nada e aí já tá começando a causar um prejuízo e é daí que vem a sacada do julgamento acorda fio né para de ficar ciscando para de querer boiar e vamos viver direito né se ajeita ser de luz né então é mais ou menos a espiritualidade vindo com essa ideia aí e vou dizer um negócio hein não é de hoje que essa pessoa tá recebendo esse tipo de cobrança espiritual do próprio mentor do próprio guia isso já vem rolando mas é a pessoa ali né esticando o quanto pode esse modo de viver meio na moral só na manha né deixa eu fazer o basicão não vou me não vou me arrebentar não sabe não quero muito ser cobrado então eu vejo alguém que andou vivendo muito nessa pegada tá mas já tá tomando puxão de orelha do guia lá não à toa na parte espiritual veio o arcano da força como primeiro eu ainda coloquei um desdobramento de algumas cartas ali pra gente ter uma percepção se viria algo negativo não veio mesmo tá mas a gente percebe que a primeira carta que veio na investigação do campo espiritual dessa pessoa é a determinante porque é a força que é essa cobrança da espiritualidade pra que a pessoa se ajeite na vida porque esse modo de viver vai levar pro buraco e agora nós temos exatamente alguém que se ligou nisso então provavelmente porque passou algum BO tomou algum susto aí que foi importante e isso trouxe uma energia de percepção tá então o 5 de ouros com julgamento né a percepção agora de que viver como vinha sendo não vai levar nada então é acordar pra viver direito é o despertar do julgamento e aí veio o 9 de copas que é mais da força emocional fluindo naquilo que são as intenções claras com você provenientes do arcano do sol então aqui olha realmente firmar a energia do sentimento né alguém que gosta muito de você mas o que que andou criando dificuldade a ideia de cobranças de ser cobrado né então assim viver até onde era possível viver da forma mais leve que desse sabe essa era a ideia uma pessoa meio meio folgada vai vamos lá vai né seu ser de luz aí então por isso que eu falei meio Zeca Urubu aí né agora há pouco mas isso tá isso tá mudando a gente percebe que isso tá mudando a verdade é que essa pessoa está mudando a partir desse despertar dessa percepção porque a água bateu na bunda em algum momento aí tomou um sustinho viu que não dá mais pra continuar vivendo nessa né tem que levar a sério então o imperador já mostrou pra nós mais dessa base firme da energia do quatro desse arcano mais consistência mais permanência levar mais a sério o imperador não é quem abre mão então nós não temos quem abriu mão de você quem desistiu de você se estiver longe imperador não é aquele que aceita perder tá o imperador é a manutenção daquilo que se tem como conquista por isso mesmo é que veio o cavaleiro de espadas na energia do imperador que mostra alguém aqui com a atitude correta pra vir atrás agora sim pra passar daqui pra frente a enfrentar as situações a encarar de frente a lidar com um assunto que é sério pra desenrolar o que tem que desenrolar e parar com esse negócio de ficar se ensabuando pra lá ficar se ensabuando pra cá e não fazer um movimento mais certeiro com você na energia espiritual da soma dos arcanos dos maiores nós vimos resultou no carro no direcionamento tá então gente nós temos grandes perspectivas aqui pra sua vida amorosa com quem você veio mentalizar nessa mesa tá tá muito promissora essa energia do tarot no que diz respeito a favorecer um relacionamento pra que ele possa se firmar tem essa tendência tem essa previsão tem então tá valendo a pena por aqui tá beleza agora a gente vai no baralho cigano você tá curtindo aí essa leitura já deixou seu like lembra que é importantíssimo que ajuda o canal então por isso eu venho te lembrar assim como você se inscrever desejaria muito que você passasse a participar aqui com a sua inscrição eu quero ver depois do vídeo publicado subir o número de inscritos você estando aqui mais comigo e também o seu sininho ativo pra que você não perca o que vem por aí tá virou uma carta na minha mão então eu não vou ignorar não foi a chave olha a chave é o desejo de resolver a verdade então é que essa pessoa o nosso tema né quer resolver os problemas a chave é mais desse desejo de encontrar a solução pra aquilo que não está certo primeiro se precisa perceber o que não está certo pra depois querer resolver e a energia da percepção veio no despertar do julgamento então tem mudança muito importante aqui em andamento tá além da chave na mesa nós temos o jardim temos o cavaleiro temos o navio e também nós temos aqui a raposa ó está vendo pulou hein pulou quer vir a danadinha opa era a cigana que estava ali querendo participar então vamos trazer bom já falamos da chave né então assim quem está na energia de querer resolver o que está errado com você a chave é acreditar que pode ir lá é como ter a chave nas mãos então eu posso abrir a porta porque eu tenho a chave pra ela não vou esperar alguém abrir não vou esperar o vento bater e abrir essa porta eu vou lá é comigo então por isso nós vimos a energia do cavaleiro de espadas também aqui que é a energia mais incisiva de um movimento mais direto de pegar e resolver e parar de fazer curva tá nós temos o jardim que mostra uma energia de encontro entre vocês de mais participação e esse jardim que pode refletir a ideia do que tem pra ser este relacionamento então vale a pena lançar sementes aí elas geram frutos sim as flores crescem sim existe esse jardim que traz uma ideia do que é a fertilidade aqui pra coisas boas na relação e é uma energia de encontro de mais participação então fala de muito mais oportunidades entre vocês fala dessa pessoa querendo ouvindo buscar mais oportunidades ao seu lado isso combina totalmente com uma energia mais comprometida do imperador mais consistente tá o cavaleiro já tava no tarô o cavaleiro de espadas sinalizando o movimento a procura quem vem quer resolver o cavaleiro tá aqui no baralho cigano também certo então essa energia sendo confirmada o navio retrata a ideia de quem quer colocar a situação com você em novos rumos o navio traz uma energia de mudança vamos buscar vamos trazer uma nova paisagem um novo cenário pra vida é alguém que vem com uma proposta de também deixar certas coisas pra trás aí vem uma informação que é crucial pra você nessa hora tá porque de repente você pensa assim ah muito fácil né a pessoa agora achar que tá num momento diferente de vida querer se firmar comigo e simplesmente querer deixar pra trás tudo que já foi né e aí você vai nessa não não senhor não senhora temos que ajustar as contas daquilo lá lembra aquilo lá que você fez ah mas e aquela vez que você aprontou então você tem que se redimir você tem que pedir desculpa você tem que isso aí vai ser você colocando muitas condições e você vai travar esse movimento simples assim por isso eu falei que essa informação é crucial nós vemos muito de uma postura diferente uma postura mais comprometida dessa pessoa com você tá mas a verdade então de novo tema a verdade é que essa pessoa faz essa movimentação tá com essa energia e é uma proposta assim de querer colocar a vida num rumo diferente simplesmente deixando pra trás muita coisa aí então se você tá num apego do que foram atitudes erradas e você né se apegando ao que te feriu ao que te magoou e tal e colocando condições e tem que se desculpar e tem que se retratar e tem que me compensar por isso por aquilo aí aí dificulta sinceramente tá então você vai ter que refletir e encontrar a resposta em si pra entender o que é maior é o amor e a vontade de estar junto ou são os ressentimentos e aí a vontade de quem quer ter as dívidas quitadas vai ter que ser uma coisa ou outra tá então é você vai precisar ter a sua dose aí de desapegar de algumas coisas do passado a pessoa errou lá aprontou mas você continua gostando não continua então isso é um sinal importante de que essa pessoa tem um significado pra você então não coloque barreiras eu acho que é um pensamento que vai te favorecer na sua conquista né porque senão fica aquele negócio que vai travar que vai enroscar tá e aí o baralho cigano fechou e foi muito interessante né esse finalzinho esse fechamento porque eu puxei uma carta e você viu eu te mostrei teve outra lá que pediu pra vir também né a que eu puxei foi a raposa que pediu pra vir foi a cigana então a raposa é o olhar atento é a energia observadora é quem vai criar uma armadilha pra você é quem vai te colocar numa cilada não eu já tô falando isso porque tem muita gente que leva a interpretação da raposa pra esse lado né ah então eu não posso confiar porque a cigana me representa e é essa energia que tá perto então eu tenho que abrir os olhos porque senão eu posso me dar mal aqui olha sinceramente diante de tudo que nós vimos não é o que o tarô disse não é o que o baralho cigano disse então a gente fica com um lado da raposa que é o da pessoa atenta observadora prestando atenção no que pode ser o melhor momento de agir de vir até você com a cigana realmente te representando aqui então a raposa mostra a vibração de quem tá te percebendo de quem pode tá te stalkeando inclusive identificando o melhor momento pra chamar pra conversar pra entrar nos assuntos que são importantes pra chegar com uma proposta de uma situação diferente é o que tá aqui tá então pelo fato de a raposa estar aí acompanhando a cigana a gente percebe que isso daqui não sinaliza uma situação de demora e que se arrasta tudo muito no ar aí né então aquela coisa de a qualquer momento sabe uma oportunidade de uma conversa é um momento diferente de mais compromisso de uma pessoa mais ligada na vida de quem aprendeu com certas coisas aí então a verdade é que vocês podem se dar muito bem juntos a verdade é que essa pessoa então deseja muito estar mais com você e eu acho que o que veio na mesa sinaliza alguém se colocando muito mais pra isso então vale a pena você estar aí e essa foi a sua leitura curtiu? deixa o seu like se inscreve ativa o sininho esteja mais por aqui é um prazer te receber também tem o meu instagram arroba alunação esoterismo pra você acompanhar lá pelos stories eu tô sempre deixando os avisos de tudo relacionado ao meu trabalho tá e também eu faço lives por lá passando muitas vezes reflexões esotéricas com tarô e numerologia pra vibração do dia às vezes falando da semana então você tem muitas possibilidades lá e nessa semana que é a última de agosto no meu outro canal aqui do youtube que é o leandro rock tarô tá rolando vídeos dos signos pra setembro leitura de tarô e baralho cigano pra cada signo pra setembro são 12 vídeos então vai lá acompanha assista ao seu participe é muito mais pra você se posicionar no mês com essa energia do tarô e do baralho cigano e aqui por isso por hoje aliás por hoje é isso valeu gente beijos abraços gratidão pela presença e até nosso próximo encontro tchau